Geminas TV, oferecimento 21 de maio, Duny Sauscar O maior campeonato de som automotivo de Minas Gerais Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução! Módulo Planejamento e Construção Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento A Felinju traz uma diversidade em temas usados Para a criação de coleções de marcas participantes do evento Desde temas inspirados em divas do cinema Da década de 50 até personalidades da atualidade I can be, eu posso ser É uma frase de uma música de Lady Gaga Que foi a inspiração para a criação da coleção Outono e Inverno 2017 da Modelle Langerine A nova coleção nossa tem como tema e como referências Algumas personalidades feministas Como Lady Gaga, que atua em suas letras Todas muito bem expressivas quanto a esses temas De empoderamento, da pessoa se aceitar A pessoa se colocar no lugar dela Assim como uma pessoa importante Realmente uma pessoa com autoestima elevada A gente trouxe as letras da Lady Gaga Como referência E trouxemos também a imagem de Kim Kardashian Que é uma referência aí para todo mundo No mundo da moda, super sensual Uma mulher totalmente empoderada Que todo mundo queria ter pelo menos Um pouquinho da autoestima que ela tem Que as novas coleções de moda íntima Para essa estação estão de babar Ninguém pode negar São peças totalmente desenvolvidas Para valorizar o corpo da mulher E que também trazem uma versatilidade Para guarda-roupa feminina É pensando nessa versatilidade e praticidade Que as mulheres de hoje procuram Que o empresário Valdimar Allans Trazem sua nova coleção As peças que a gente está trazendo São para cumprir exatamente essa função De não ficar apenas No seu íntimo De não ficar apenas guardada Só para você Então a pessoa A mulher empoderada quer isso Ela quer se mostrar Ela quer mostrar Que ela é diferente Então a gente trouxe realmente Essa questão Das peças para serem usadas Para fora da roupa E estão bem bacanas As peças dessa coleção Ganharam detalhes Que antes eram usados somente em roupas Ou vendidos separadamente Uma tendência que ganhou As passarelas de moda ano passado E continua em alta nessa temporada São os modelos com strap bra Tiras que valorizam ainda mais O look feminino Além dessa tendência Outras que jamais imaginaríamos Encontrarem uma lingerie São as apostas da Modeli Lingerie E já fizeram um sucesso Na vigésima edição da Fê Lengu Então a gente trouxe nessa coleção Algumas tendências fortes Como o veludo Que a gente está trabalhando muito bem O veludo próprio para lingerie Conjuntos com pedras Também as pedrarias Vêm bem fortes Para trazer um pouco mais de força Para a nossa coleção Gola rolê É uma super tendência também A gente tem os pescoços Todos em foco O foco agora está muito voltado Para os pescoços Tem a questão dos choppers Que estão super em alta Também uma referência trazida De Kim Kardashian As referências de golas rolês Embores, blusas, camisas Além de transparência Que está super em alta também E os rolotês Agora fazendo esse trabalho Tão bacana E tão já aderido Pelas mulheres Do strap bra Que são as tiras aparentes O que chama bastante atenção Também nessa coleção São as cores O pretinho Que antes era conhecido Como pretinho básico Ganha novas versões Para realmente imprimir força Nessa coleção E também para ser um facilitador Na hora de montar o seu look A gente quer facilitar também A vida da nossa consumidora Porém a gente trouxe Algumas outras cores fortes Uma das cores bem bacanas Que a gente tem Que a gente está postando muito É o Bombonier Que seria essa cor aqui Na cartela dos tons de rosos É uma cor super bacana Inclusive a gente tem Esse daqui na loja Para fazer um duo Com o cropped nosso Todo em veludo também E trabalhado com recortes Em renda Essa é uma das cores Que a gente está mais apostando Para essa estação Eu faço aqui o convite Para todos vocês Internautas Para virem conhecer A Modelli Lingerie Que fica em Juruaia Com a nossa loja física É uma loja conceito Bem bacana A gente vai adorar Receber todos vocês E para poderem conhecer Um pouco mais Da nossa marca Que fica em Juruaia 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 Tchau, tchau.